A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Um jovem de 25 anos foi morto com três tiros em um homem baleado na manhã dessa segunda-feira em Tapes. As informações são de que um homem aguardava em frente ao mercado de propriedade da família das vítimas, na Rua Madri. Ao abrir o estabelecimento, o criminoso disparou três tiros contra o jovem, Felipe Pras, de 25 anos, que morreu na hora. A outra vítima é o pai dele, Milton Moura Pras, proprietário do estabelecimento que foi alvejado com dois tiros e encaminhado ao hospital Nossa Senhora do Carmo. O estado de saúde do homem é grave. A Brigada Militar foi acionada e realiza buscas. A Polícia Civil investiga o caso e também busca por um suspeito que já foi identificado. Música Música